A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, fez em 2014 mais de 485 mil atendimentos. Em 10 anos, foram mais de 4 milhões de denúncias. E o serviço foi ampliado para mais 13 países. Veja na reportagem de Luana Karen. Central de Atendimento à Mulher, bom dia, posso ajudar? Há seis anos, essa atendente do Ligue 180 ouve histórias de mulheres vítimas de violência. Ela conta que nem sempre elas têm a dimensão da agressão de que são vítimas. Muitas procuram o serviço para esclarecer dúvidas, saber, por exemplo, se xingamentos e ameaças podem ser denunciados. Outras ligam quando estão prestes a sofrer uma agressão. E esses são os casos que mais angustiam a atendente. Quando a mulher nos liga e está sofrendo a violência naquele momento, está trancada num quarto, num banheiro, e o agressor tentando invadir. Em 2014, a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, fez mais de 485 mil atendimentos. Uma média de 1.348 registros por dia. A maior parte das ligações foi feita por mulheres. E, na maioria das vezes, elas ligam para relatar violência sofrida de maridos, companheiros, namorados ou amantes. Comparado a 2013, houve um aumento ano passado de 50% nos registros de cárcere privado e de 20% nos casos de violência sexual, que inclui estupros, assédios e exploração sexual. Campo Grande é a capital com a maior taxa de ligações, seguida por Brasília e Vitória. Por estado, o Distrito Federal ocupa o primeiro lugar no ranking dos que mais procuram o Ligue 180. Em seguida, vem Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Desde que foi criado, em 2005, o Ligue 180 realizou mais de 4 milhões de atendimentos. Ao veicularem as campanhas da existência do 180, isso foi fundamental para aumentar. A outra questão que foi muito grande, para aumentar o número de registros, foram os ônibus, que estão levando o serviço de atendimento às mulheres para o enfrentamento da violência, para as mulheres da área rural, do campo e da floresta. Isso aumentou muito o número de ligações da população rural para nós. O Ligue 180, que está disponível em todo o Brasil e em mais três países, vai passar a atender também, a partir de hoje, brasileiros que estiverem em outras 13 nações. A ampliação do serviço foi possível depois de uma parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres com o Ministério de Relações Exteriores, a Polícia Federal e os governos dos países envolvidos. As mulheres e a população, em geral, estão mais confiantes nas políticas públicas, porque elas estão vendo que as políticas públicas para o enfrentamento, a violência que se abate contra as mulheres, estão de uma forma republicana e federativa. Além de Espanha, Itália e Portugal, que já ofereciam o serviço, o Ligue 180 também está agora disponível nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, Noruega, Holanda, na Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Liana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai e também na Venezuela. E no Mês da Mulher, continue acompanhando aqui no NBR Notícias, reportagens sobre o papel feminino, as conquistas e as políticas públicas criadas para elas.